Ela ligou terminando, tudo é que eu e ela, disse que encontrou outra pessoa Ela jogou os meus sonhos, todos pela janela, e me pediu pra que você estará numa boa Como se o meu coração fosse feito de aço, pediu pra esquecer os beijos e abraços E pra machucar, ainda brincou comigo, disse em poucas palavras, por favor me entenda O seu nome vai ficar na minha agenda, na página de amigos Como é que eu faço ser amigo de alguém que eu tanto amei? Se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei Sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim Se o amor que não é dentro dela ainda vive Ela jogou os meus sonhos, todos pela janela, e me pediu pra entender e encarar uma boa Como se o meu coração fosse feito de aço, pediu pra esquecer os beijos e abraços E pra começar, ainda brincou comigo Poucas palavras, por favor me entenda Se o seu nome vai ficar na minha vida, o seu nome vai ficar na minha agenda Uma página de amigos Todo mundo Eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim E o show de mulheres brilhantes continua E o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim E o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim E o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim E o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim